Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim ensinar a vocês como eu faço aquele famoso coque no meu cabelo sempre quando eu apareço lá no meu Instagram ou até mesmo quando eu posto uma foto, ou seja, nos stories vocês me perguntam muito, Camila, como você faz esse coque? E já adianto, gente, que não tem muito mistério, tá bom? E sempre quando eu uso esse coque é quando eu estou no meu bad hair day, tipo hoje Então se você quer ver como eu faço esse coque, já deixe o gostei pra mim que é muito especial Se você é novo aqui no canal, seja super bem-vindo, se inscreva aqui embaixo pra não perder vídeos novos e também fica ligado comigo lá no Instagram pra você ver eu dando aos close com o meu coque, tá bom? Agora bora lá! Então nós vamos precisar de uma escova pra poder pentear todo o cabelo Eu começo sempre penteando assim, ó, colocando ele todo pra trás E aí o próximo passo eu vou usar um pouco de reparador de pontas Eu sempre gosto de usar um pouco do reparador pra poder tirar os fris que fica assim, ó, na lateral E aqui embaixo, sem contar que dá um brilho também no cabelo, né? E agora com os dedos eu começo pentear o meu cabelo, assim, ó, jogando ele todo pra cima Como se eu fosse fazer um rabo de cavalo, sabe, ó? Tento colocar ele bem aqui no meio pra ficar aquele coque bem volumoso E ó, com os dedos mesmo eu vou passando assim E aí o próximo passo, como se eu fosse fazer um rabo de cavalo Eu vou torcendo o meu cabelo E aí logo já faço o coque E pra prender, na maioria das vezes eu uso essas molinhas Que é o que eu uso no meu dia a dia Aí eu dou duas voltas E agora vamos ao segredo desse coque Que é você ir afrouxando Ó, eu vou afrouxando todo o coque Às vezes eu puxo uns cabelinhos aqui assim, ó Pra ficar bem fofinho Que dá um charme nesse negócio assim Com artambler Então, ó, eu vou afrouxando Afrouxo o máximo Pra poder ficar com esse visual, assim, bem volumoso E pronto! Bom, gente, então é assim que eu faço o meu famoso coque Na verdade é aquele coque bem podrinho Pra você usar no seu dia a dia Ou até mesmo quando você quer fazer um visual diferente, né Eu adoro usar pra fotos Quem me acompanha lá no Instagram já viu Então se você não me segue, vai lá pra você poder conferir Mas é isso, como vocês viram, foi muito fácil de fazer Comente aqui embaixo, tá bom? Se você costuma usar coque, rabo de cavalo Qual o seu penteado favorito que eu vou adorar saber E não esqueça de deixar aquele like Que é muito especial E se você é novo aqui no canal Se inscreva aqui embaixo, tá bom? E é isso! Um beijo! E até o próximo vídeo!